As gêmeas siamesas separadas aí no hospital, elas receberam alta e devem deixar o hospital a qualquer momento. E o Divino tem mais informação pra gente, né Divino? Isso mesmo, Loares. A notícia que todos nós estávamos esperando, né? Depois de 51 dias internadas, finalmente as irmãs Eloá e Valentina Prado, de 3 anos de idade, vão deixar o hospital. Elas que estão internadas aqui no hospital da criança e do adolescente desde o dia 11 de janeiro, que foi o dia que foi realizada aí a cirurgia de separação dos corpos. Uma cirurgia bastante complexa, que durou 15 horas e movimentou uma equipe aí de 50 profissionais. Quem coordenou essa equipe foi o doutor Zacarias Calil e é com ele que a gente vai conversar agora. Doutor, primeiramente, boa tarde. Que alegria, que satisfação esse momento, né? Boa tarde, boa tarde, Loares. Sim, é uma grande alegria, né? É um evento muito importante hoje aqui pra nós. É uma cirurgia complexa, né? As crianças estão muito bem. Elas estão, assim, do ponto de vista médico ambulatorial, que agora elas vão dar continuidade ao tratamento domiciliar, né? Vindo aqui ao hospital duas vezes por semana ou uma vez, dependendo da evolução dos curativos. Então, assim, uma vitória, né? Da medicina de Goiás. Quando você falou em 50 pessoas, se a gente for colocar o todo, né? A UTI pediátrica, os intensivistas, o pessoal da enfermagem, da enfermaria, os médicos, tudo, dá mais de 150 pessoas, né? Quer dizer, é um evento muito grande, uma cirurgia desse porte com resultados satisfatórios como esse. Doutor, durante esse período, né? A gente acompanhando aí, torcendo pelas duas, a Eloá apresentando uma recuperação mais rápida e a Valentina inspirando maiores cuidados. A Valentina continua nesse estado inspirando maiores cuidados? Vai ter que tomar alguma medicação específica? Não, ela melhorou bastante, né? É interessante dizer que, por exemplo, a Eloá teve uma recuperação muito melhor porque a Eloá é que mantinha a Valentina. Quando houve a separação, a Valentina se sentiu muito e ela teve várias complicações. Ela foi reoperada, né? Ela ficou muito tempo entubada, em coma induzido. Quer dizer, mas agora ela está bem, ela acordou, ela ainda está em uso de alguns medicamentos, mas ela está muito ativa, né? Com a ferida operatória, com um bom aspecto. Quer dizer, então nada justifica de mantê-las internadas. Inclusive, o hospital é um local contaminado, né? Tem pacientes de várias outras patologias que poderiam acarretar, inclusive, um quadro infeccioso para elas. Então, por isso, elas estão aqui só para fazer curativo, com dieta livre, medicamentos por via oral. Quer dizer, seria o ideal elas irem para casa, inclusive para liberar até vaga para outros pacientes que necessitam, né? E agora nós vamos acompanhá-las durante, ao longo dos meses aí seguintes. Doutor, vamos relembrar aqui que o caso era bastante complexo, né? Quais órgãos que essas irmãs compartilhavam? Extremamente complexo. Da nossa especialidade, ele é o mais complexo, né? Ele representa 2% dos gêmeos siameses. Então, elas eram unidas da parte do tórax até a bacia. Dividiam o fígado, o intestino delgado, o intestino grosso, os ossos da bacia, a genitália, o útero, ovários e o sistema urinário também que tivemos que desconectar e reconectar novamente. Elas devem sair do hospital a qualquer momento e a partir desse momento que elas saírem, é vida normal e só retornar aqui então para fazer os curativos. Exatamente, né? Isso que a gente aguarda. Eu falei inclusive com a família agora que não deve receber visita, não deve receber ninguém de fora, né? Para elas terem mais conforto, mais qualidade e você evitar um quadro assim que possa levar a uma infecção respiratória, uma infecção até no local da cirurgia. O Aluário, sem alguma pergunta? Não, acho que só parabenizar, né, Divino? Parabenizar o doutor Zacarias e todos esses profissionais. Só um questionamento. Nesse caso agora, quando elas crescerem, elas vão ter que fazer outras cirurgias, né, durante o processo de crescimento, até para reconstrução de órgão, de alguma coisa ou, Divino? O Aluário quer saber se durante o período, a fase de crescimento dessas crianças, se vai ser necessário elas passarem por alguma outra cirurgia. É, quer dizer, tudo pode acontecer, né? Por exemplo, numa situação dessa, eles podem evoluir com alguma complicação da cirurgia, né? Principalmente, houve uma manipulação muito grande do abdômen, elas podem sim evoluir, por exemplo, uma obstrução intestinal por aderências, né? Tudo isso é possível de acontecer. Agora, em relação à cirurgia ortopédica, essas coisas, está totalmente descartado, né? Então, nesse momento é só alguma coisa do ponto de vista de urgência. Doutor Zacarias Calil, muito obrigado pela entrevista. Parabéns para toda a equipe pelo belo trabalho realizado. Tá aí, Oloares, finalmente, então, as crianças vão deixar o hospital, a família está chegando já, deve voltar, então, para Morrinhos, que é onde elas moram, né? Para seguir a vida agora, vão deixar o hospital juntas, mas separadas, né, Oloares? É, boa sorte para elas e continua um trabalho, né, que tem que se fazer. Essa fala sua aí, juntas, mas separadas, né? Então, é fundamental, quer dizer, é uma vitória, viu, Oloares, da medicina de Goiás. Você que nos acompanha aí desde 1999, você sabe da luta que a gente tem, né? Inclusive, ter um hospital como esse hoje, com essa estrutura, da gente atender essas crianças e que possam ter um resultado eficaz como esse. Então, isso aí, nós contribuímos muito para a construção desse hospital, né? Já eram várias notícias negativas em relação ao hospital materno infantil, mas o governo de Goiás foi firme, cumpriu a promessa. Nós estamos aqui para ajudar a manter esse hospital com essa infraestrutura, viu? Foi fundamental, Oloares, nesse procedimento cirúrgico no pós-operatório. Impressionante, né, o que foi montado aqui para essas crianças. Só tem que agradecer. Obrigado, doutor, pela entrevista. É com você aí no estúdio, Oloares. Obrigado, obrigado, Divino. Parabéns, doutor Zacarias Calil.